Oi pessoal, umas duas semanas atrás, pensando um pouco nos vídeos que eu vou produzir para o canal, tive a ideia de fazer uma série de vídeos sobre as primeiras histórias dos heróis, das equipes de heróis. Fiz um primeiro que foi sobre a Liga da Justiça, se quiser dar uma olhada vou deixar o link na descrição. E hoje vou fazer um segundo sobre o Justiceiro, aproveitando aí que recentemente estreou a série da Netflix. Mas é o seguinte, reparem que é sobre a primeira história, não é sobre a origem. Eu quero falar sobre a primeira aparição do personagem, e não necessariamente na primeira aparição dele a origem é contada. Às vezes sim, às vezes não. No caso da Liga da Justiça, que é um grupo, não foi contada a origem do grupo na primeira história. Isso só aconteceu nove meses depois, nove edições depois, foi bastante tempo depois. Pouco menos de um ano depois. Mas o personagem de hoje, que é o Justiceiro, também, a primeira aparição dele não é a origem. E o seguinte, o caso do Justiceiro é até interessante, que a primeira história do Justiceiro não é uma história do Justiceiro. Deixa eu explicar. A primeira aparição do Justiceiro não se dá numa história propriamente do personagem. Ele aparece como um antagonista na revista do Homem-Aranha. Na verdade, na Amazing Spider-Man 129. Que já foi republicada aqui no Brasil algumas vezes. A edição que eu tenho, acho que tem até mais de uma. Mas a edição que eu tenho, a mais recente, é esse aqui. O Justiceiro, número 24 da coleção de capa vermelha da Salvat. Essa coleção, normalmente, é comum ela ter uma história principal. No caso aqui é o Justiceiro Círculo de Sangue. E uma história mais clássica ou mais antiga do personagem. Aqui colocaram a primeira aparição dele. Olha só a capa e a primeira página, né? A primeira, literalmente, a primeira aparição do Justiceiro nos quadrinhos. Essa história, ela é escrita pelo Gary Cohnley e desenhada pelo Rosandro. Que são co-criadores do Justiceiro, mas não sozinhos. Porque a identidade visual do Justiceiro, antes de passar por a mão do Rosandro, ela foi feita pelo John Rumita Pai, né? Que, o grande escritor da Marvel. Um detalhe interessante é que o primeiro nome do Justiceiro, não seria o nome que pensava primeiramente, era Assassino. Foi o Stan Lee que achou que aquilo não ficaria tão legal e pegou o Justiceiro, que é um nome que ele já tinha usado e que ele achava que se encaixava bem no personagem que estava sendo criado. O seguinte, o Justiceiro é criado numa sequência de histórias que lida com a morte da Gwyn Stacey. A Gwyn Stacey, aquela namoradinha do Aranha, que foi morta pelo Duende Verde, sendo jogada da ponte, ela morre no número 121, né? O arco à morte de Gwyn Stacey é no número 121 e 122 do Homem-Aranha. Aqui nós temos na 129. E o Justiceiro surge no rastro das consequências da morte, né? O que que acontece? O que que essa história fala, né? Ela fala sobre o Justiceiro sendo manipulado por um personagem chamado Chacal. Ele é alguém que quer acabar com os criminosos, o Justiceiro. E o Chacal aponta o Aranha como um grande criminoso. O Chacal, o vilão que teve grande importância pro Aranha. Inicialmente ele surge nas sombras, ninguém sabe a identidade dele, ele tá fazendo umas manipulações, inclusive é o que faz aqui com o Justiceiro. Depois nós descobrimos que ele é o professor Myles Warren, o Warren, acho que é assim que se pronuncia, Myles Warren, que era apaixonado pela Gwyn, era professor da Gwyn, professor do Peter também, e que se revolta com a morte da Gwyn, com o pau-aranha, e vai querer se vingar. Ele clona a Gwyn Stacey, inclusive clona o Homem-Aranha, né? Essa história da saga do clone original, que depois na década de 90 vai ser retomada, né? A gente não sabe, com a ideia de que o clone, que supostamente tinha morrido, a gente descobre que não morreu, dado com o desaparecido no passado, é o Peter Parker original, aquela loucura da saga do clone dos anos 90. Mas aqui o Chacal clona, o Aranha clona, Gwyn Stacey. Bom, mas isso vai ser mais pra frente. Aqui nós temos o Chacal nos bastidores, armando pro Homem-Aranha. Vamos mais detalhadamente à história. No início da história, nós vemos esse diálogo aí, nós vemos o Justiceiro com o Chacal, e sobre o Homem-Aranha, a parceria deles pra acabar com o Aranha. E nós descobrimos que nessa história, o Justiceiro, pelos personagens do universo, dentro do universo Marvel, ele já é conhecido. Inclusive, o Peter Parker, ele é mandado tirar fotos do Justiceiro. Isso acontece aqui. Ou seja, os personagens já têm a noção de que há alguém acabando, combatendo a máfia. Mas é o seguinte, ninguém sabe quem ele é e nem a sua origem. Os personagens, pelo menos aqui não dá nada a entender que nenhum personagem saiba a origem dele. E os leitores também não sabem. Inclusive, nós terminamos a história sem saber qual é a origem do Justiceiro, que vai ser só contada um ano depois, um tempo depois. O Justiceiro surge em 74, a origem é contada em 75. E na história, há dois confrontos do Aranha com o Justiceiro. No primeiro, ele está brigando com o Justiceiro, ele chega a ser preso pelo Justiceiro numa espécie de arma de molas, uma arma que tem uma corda que prende o Homem-Aranha, e escapa, aqui ó, ele sendo preso na arma do Justiceiro. Ele escapa e, por causa da força dele, derrota o Justiceiro, quase derrota o Justiceiro muito facilmente. Então, é atacado pelas costas. O Chacal o ataca pelas costas com medo do Justiceiro ser derrotado, e ele ser exposto a algo desse tipo. Bom, o Aranha cai e é dado como morto. Na verdade, ele consegue usar a teia para escapar, mas tanto o Chacal quanto o Justiceiro o julgam que ele está morto. Aqui tem uma coisa que é bem interessante, né? Algumas coisas são engraçadas. Primeiro, o Justiceiro reclamando que o Aranha foi atacado pelas costas, que ele morrer num acidente não é a maneira correta. O cara quer matar o cara, quer matar o Aranha, e aí tem esse drama moral de que não foi certo o jeito que ele matou e que, para a guerra dele, ele deveria fazer as coisas do jeito certo. Isso é engraçado, né? Isso é um pouco diferente do Justiceiro que a gente conhece, né? Esse código de honra, assim. Não que ele não tenha, mas não é desse tipo, né? Ou seja, o personagem está sendo construído, os conceitos estão sendo elaborados. E a outra coisa é, cara, isso é muito engraçado. Você derruba alguém no prédio, alguém que joga a teia, e você não confere se o cara caiu, morreu. Ninguém confere se o Aranha morreu. Ninguém, tipo, aquilo apareceria nos jornais. Ninguém olha para aquilo e dá o Aranha como morto, né? De todo modo, o Justiceiro, ele fica incomodado com essa maneira que o Aranha supostamente foi morto, e começa a reclamar com o Chacal. O Chacal julga que esse código de ética do Justiceiro é um código que vai atrapalhar a missão dele e resolve criminal o Justiceiro para ser preso de novo, né? Parece uma pequena contradição. Antes, não queria que o Justiceiro fosse derrotado para o Aranha para ele não ser exposto. Agora, ser preso não tem problema. E como é que ele quer? Ele quer incriminar o Justiceiro pela morte do fornecedor de armas dele. Tanto que ele permite, desde que a arma do Justiceiro seja encontrada no lugar que supostamente o Aranha foi morto, o Aranha encontra essa arma, vai até o fornecedor de armas, e o Justiceiro está lá. O Justiceiro está lá porque ele foi substituir a arma que tinha assumido, e aí acontece o segundo confronto entre os dois, e nesse segundo confronto o Aranha mostra que o Chacal está armando para ele, o Justiceiro fica meio oscilante, não sei o que, mas aceita e vai embora. Bom, vamos lá. Claro que a história do Chacal continua, mas o objetivo aqui é falar sobre essa primeira aparição do Justiceiro. De novo, tem esse Justiceiro oscilante, transtornado, bem diferente daquele Justiceiro implacável que a gente ficou conhecendo com o tempo, principalmente na versão do Gafiênia. Outra coisa que é interessante é que o confronto moral dele com os outros heróis parece que não é desenvolvido. O Aranha deixa ele embora na boa, ele matou pessoas, está combatendo, pelo menos os jornais do Antenic, ele está querendo matar a máfia, e o Aranha deixa ele embora na boa, não tem nenhum problema. Esse aspecto do confronto moral dele com o Aranha, depois que o Demolidor vai ser explorado mais para frente. E o Justiceiro ficou muito tempo como coadjuvante. A primeira minissérie do Justiceiro é de 1986 e vai ser objeto de um outro vídeo mais para frente. A origem dele é contada Marvel Preview Presence The Punisher, número 70 e... Número 1, né? Marvel Preview Presence The Punisher. Acho que não tem número. Depois eu confiro isso para vocês. É de 1975. Marvel Preview Presence The Punisher, de 1975. É uma one-shot. Mas ele não estreia nenhuma série própria até 86, com uma história do Mike Zack, desenhada pelo Mike Zack e desenhada pelo Steven Grant, que inclusive está nesse encadernado aqui também. Daqui a pouco, mais para frente, a gente comenta sobre ela. Por hoje, paramos por aqui de novo, né? O Justiceiro aparece e ele podia ter sido um personagem esquecido, né? Ele foi aparecendo depois como coadjuvante em histórias, tanto histórias do Aranha, histórias do Demolidor, e se consolidou como um personagem importante da Marvel, né? Como um lado diferente, né? Como é dito num texto editorial, como o que seria um super-herói se tudo desse errado, né? É a origem de um super-herói que resolve... Fica tão traumatizado que resolve matar, resolve declarar guerra, né? Que não é controlado por princípios, ou pelo menos não tão controlado por princípios, né? Bom, imagino que se quem pensou nisso na década de 70 vislumbrasse, por exemplo, na década de 90, o rumo de alguns personagens. Mas de novo é papo para outro vídeo. Fica aí aquele meu abraço. Quero perguntar se você acha interessante essa proposta de vídeo de primeiras histórias dos personagens. Por favor, se eu achar interessante, comenta aí. Se a galera curtir, eu vou trazer outros. Não posso deixar de pedir. Se curtir o vídeo, dá teu like. E se não é inscrito no canal, se inscreve. Se você curte o assunto, né? Tem sempre vídeo sobre quadrinho por aqui. Toda semana tem uns três ou quatro vídeos. Você vai ser, pelo menos, avisado de que saiu vídeo novo, né? Bom, aquele abraço e até o próximo vídeo.